Esse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui a seguinte questão Uma GTX 660 com 2GB de VRAM é capaz de rodar o Lego do Horizon? Lembrando-se que o Lego do Harry Potter consegue rodar nessa configuração facilmente Temos aqui também um 4.5-9400CF, 16GB de RAM operando em 2666MHz limitado pela placa Mundo Vamos lá gente, o Lego do Horizon daqui vamos tentar abrir, a gente clica aqui para abrir E já de cara dá esse erro, incompatível ao pré-sistema ou GPU, no caso é a GPU Unreal 5 na night, is not support or system, the game requer DirectX 12 e uma GPU com Shader Model 6.6 E ele é Atomic 64 support, então já é várias exigências que realmente essa placa de vídeo não possui Então de um modo geral é praticamente impossível abrir esse jogo Claro que de repente algum mod, alguns tipos de reguladores DirectX também você consegue até abrir o jogo Mas vai ser de uma maneira totalmente injogável e quebrada Infelizmente a gente não consegue rodar, até pela questão da VRAM ser pouco seria o primeiro problema Mas o problema principal é não ter DirectX 12, não ter Shader Model, não ter um monte de, vamos dizer, instruções né E que são basicamente muito importantes Beleza gente? Felizmente não conseguimos rodar, deixa nos comentários aí com qual placa de vídeo você consegue jogar E aí 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 E aí